Desliga esse computador agora! 1, 2, 3! O Michael Jackson já morreu! Música Bora cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É final o ano todo! Vem cumpade! Vem, vem negativa! 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 Vem! Vamos! Negativa! Vamos! Negativa! Vamos! Mais um! Vai! Quero mais! Tá saindo da jaula o monstro! Tá aqui sim! Aqui nós constrói fibra! O que você quer, monstro? Não vai dar não! Não vai dar, rapaz! Não vai dar só! Tô vendo aqui, sério mesmo? Sabe com essa cabeça aí que você tá falando? Essa parte aqui da frente, mas puxa! E sabe o que é isso aí? O que é? O trapézio descendente, meu nome do senhor! É ele! É esse que a gente quer! É ele que nós vamos buscar! É ele que a gente quer! É o trapézio descendente, cara! Ele tá olhando pra gente! É ele! Mano da manhã! Aaaaaaah! Aaaaaaah! A equipada tem coragem! Aaaaaaah! 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 Ai, mano, até que vim e terminei aí o serviço, cara. Eu já tava aguentando mais. Vamos aqui voltar pra minha casa, né, velho? Porque tá tenso. Já tô até muito cansado. Ué, mano, que música é essa que tá tocando? Tá vindo da minha casa essa música, velho. Que que é isso, mano? Música estranha, velho. Deixa eu ver que que é isso, mano. Eu e a minha casa tá rosa, mano. Do dia pro outro ficou rosa. Misericórdia! Meu Deus! Que maldito! Que sobe, irmão! Ah! É, mano. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve no sininho que isso me ajuda bastante. Você recebe novos vídeos de eventos, tutoriais musicais do Roblox. Um monte de coisa aí. Curiosidade, um monte de coisa aí, beleza, mano? Então faz isso que isso me ajuda. E também te ajuda aí a receber vídeos de evento, tutoriais, essas coisas aí, beleza, mano? Esse vídeo demorou bastante, cara. Então, por favor, deixa o seu like, ok, mano? E entra no meu Discord aí que vai estar na descrição, mano. É só isso mesmo, cara. Eu só queria agradecer aí aos 8.300 que chegamos aí. E também queria falar que esse vídeo demorou muito pra editar. Então já deixa o like e se inscreve, beleza? E ativa o sininho pra você receber novos vídeos. Então, falou, fique com Deus, fui!